Olá pessoal, quem fala aqui é Márcio Gomes, analista CNPI. Vou passar para vocês aí as recomendações da nossa carteira semanal. Número ativo aí na tela, Petrobras. Vale recomendação de compra no rompimento do pivô aqui em R$ 18,71, com alvo inicial em R$ 21,00 e o stop, que é onde você vai sair se o barco começar a afundar e se afundar em R$ 17,55. Próximo ativo, Tietê, defensivo, bom para a composição de carteira. Recomendação de compra em R$ 15,01, com alvo inicial em R$ 16,50 e o stop em R$ 14,27. Próximo ativo, Cozã, vale recomendação de compra no rompimento dessa consolidação aqui em R$ 6,403, o alvo inicial nessa região aqui de R$ 72,00 e o stop em R$ 60,19. Próximo ativo, BR Foods, entrada em R$ 19,31, com alvo em R$ 22,20 e o stop R$ 17,98. E o último ativo, mas não menos importante, São Martinho. Recomendação de compra no rompimento aqui do pivô em R$ 20,01, com alvo inicial em R$ 22,00 e o stop em R$ 18,79. Pessoal, mostrar para vocês aqui o histórico da nossa carteira. A linha azul aqui é a nossa carteira e a vermelha aqui é o Ibovespa. Então, no ano, retorno positivo de R$ 29,00 contra uma queda de 30% do Ibovespa. Pessoal, da minha parte aí era isso. Se você gostou do vídeo, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal. Eventuais dúvidas, estou na sala de análise, cujo link vou deixar aqui na descrição do vídeo. Agradeço a todos. Ótimo dia, ótima semana. Valeu! Agradeço a todos.